Mesmo se você for, não se despeça assim Mesmo se você for, avisa pra mim A vez outra, não, 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 não Mesmo se você for, não me mete Mesmo se você for, não se despeça assim Não, 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 não De ser tão tão perto Não, 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 não Não, 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 não Seja mais só Não, 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 não Mesmo se você for, não se despeça assim Mesmo se você for, não, não, não Avisa o prato O seu fecho com um bilhete Os olhos vão todos na cama Onde o sol é na reação 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 Os olhos vão foram as ideias E os centros comoinental Conceição Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto